Estão ali dois. Mas posso meter ali perfeitamente. Claro, é isso. É isso, metendo ali. Também não vamos ficar um para cada um. Exatamente. O que é isto? Isto já estava aqui assim? Desculpem. O quê? Sim, isso foi o resto deles. E que porcos! Catarina! Anda a ver isto! Vamos só aproveitar os sinelos. Olha os sinelos da mãe. Catarina! Faz-te passar. Olha-me isto. O que deixaram aqui? Claro que são, amor. São cuecas usadas. Não. Juro-te. São, são. É bem que porcos. Não toques, não toques. Ainda precisa ir com a faca, amor. A faca está ao lado da faca. Não estou a tocar nada. É usado? Não acredito. Estou-te a dizer cuecas usadas e tudo aqui. Ele levanta o saquinho. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Ouve. Ninguém tinha visto isto. Ninguém tinha aberto isto. Isto estava aqui debaixo. Estás a ver? E eu, por acaso, agora ia ver se tínhamos mais isto. Estes são chatos. Quem quer? Não era ali no teu Zé. Não, para lá ver. Não é isto que ela está a falar. Ah, eu digo-te, eu lido muito mal com isto. Ou eu é que estou mal ou então não sei. Não lido de baixo daquelas peças. Não, estava abaixo das peças. Não estava abaixo das peças. Estava abaixo das peças. Não sei. É fácil. É. Ah, que porquê é? Porquê é? Porquê é? Porquê é? Digo mesmo, saí-me sem problemas. Só me... Que é que? Não tem? Isto é de quem? Isto é teu ósse, mas... É do palco. Do palco? Não tem nenhuma, cara. Não tem nenhuma, cara. Aí eu... Foi a... Só é a que me deu. Isto. É teu, Zé? Não, mas isto é teu, não é? É meu, meu. Ah, ainda estão, Tom. Dois roles, quatro... Já? Pronto. Mas pelo menos ainda temos quatro, cinco.